A fofuri se invadiu o canal do vovô e vocês vão se apaixonar pelos animais do fundo do mar e pelos olhinhos kawá! Já sapeca o like e bora nessa! Eu quero ver vocês adivinharem os 10 animais mais fofos do fundo do mar! Bora nessa, produção! E se a gente misturar um coelho com um algodão e um pouquinho de porco espinho? É o coelho do mar! Caramba, esse nem um coelhinho de verdade conhecia! Nove! Eu quero misturar um peixe com uma lagartixa e um pouquinho de pokémon! É a salamandra xolote! Certeza que saiu do pokémon go! Só acho! Oito! Tá na hora de misturar um peixe com um pouquinho de porco espinho e uma bexiga de festa! É o baiacu! Que fofura! Só que quando ele fica inchado, não é tão bonitinho, não! Sete! Já pensou se misturar geleca com uma lâmpada e uns olhinhos kawai? É o peixe luminoso! Ah, que fofo! E ainda brilha no escuro! Que demais! Seis! Imagina agora um ursinho de pelúcia com os olhinhos kawai! E o animal preferido do Lucas Neto! É a foquinha! Não! Eu quero uma de pelúcia pra deixar lá no meu quarto! Cinco! Deixa eu ver um peixe com tinta laranja e branca, que é um sucesso do cinema! É o peixe palhaço! Quem aqui já assistiu Procurando Nemo? É uma belezinha! Quatro! E se a gente misturar a cabeça de um papagaio com bastante geleca e uma pitada de Pokémon? É o povo Dumbo! Pronto! Mais um que saiu do jogo Pokémon Go! Três! Eu quero um ursinho de pelúcia com pé de pato e olhinhos kawai! É o pinguim! Me fez lembrar do filme Happy Feet! É muito bonitinho! Dois! Tá na hora de misturar cinco pontas de várias cores diferentes, que é enfeite de Natal! É a estrela do mar! Ai, as estrelas deixam o fundo do mar ainda mais lindo! Hum! Já pensou se misturar uma casinha, que também é um escudo, e colocar a velocidade do bicho preguiça? É a tartaruga! É a tartaruga! É a tartaruga! Nenhuma tartaruga é mais bonita do que a minha cascuda! E o vídeo de hoje será com animais fofos kawaii! Vocês vão ficar maluquinhos com os animais mais fofos que existem! Está muito legal! E o que acontece se misturar esquilo com asas de morcego, tinta branca e os olhinhos kawaii? É o esquilo voador! E atenção, ele tá subindo! Que belezinha! O quê? Jerônimo! Ai, ai, ai! Produção! Põe um selo kawaii nele! Número nove! Eu quero ver agora um ursinho com uma pitada de bicho de pelúcia e cara de soneca! É o koala! Não! Koala bebezinho é demais, produção! Que fofura! Ai, agora com uma borboleta no nariz! Coloca logo um selo kawaii nele! Número oito! E tá na hora de misturar um macaquinho com bastante pelo e os olhinhos kawaii! É o Snow Loris! Puxa vida, que belezinha! Os olhos assim grandes, brilhantes! Ele tá comendo arroz, tá pessoal? Muito fofo! Kawaii nele! Número sete! E já pensou se a gente misturasse a raposa com as orelhas bem pontudas e muita, muita fofurice? É o feneco! Ai, ai, ai! Eu não tô acreditando nisso! É muito fofinho! Olha só! Que belezinha! Selo kawaii nele, produção! Número seis! E se a gente pegasse um ratinho e colocasse muitos pelos e também os olhinhos kawaii? É o chinchila! Olha que fofinho! Ele parece até uma bexiga que foi inchada! Mas ele tá muito paradão! Precisa fazer mais exercício, hein, chinchila! Mas tudo bem! Também ganhou kawaii! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Número cinco! Eu quero ver um coelhinho misturado com cachorro e orcishire e muita, muita fofura! É o pica-de-lhe! Olha que fofurinha! Tinham poucas imagens dele na internet, tá, pessoal? Mas tudo bem! Ganhou selo kawaii! Número quatro! E agora, uma foca! Com bastante tinta branca! E pra variar os olhinhos kawaii! É a foca-apa! Puxa vida se arrastando! Que fofinha! Olha, deu um sorrisinho! Ai, 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 assim eu não aguento! Selo kawaii nela também, produção! Fofinha! Número três! Deixa eu ver agora um porquinho, sapecando bastante pelo nele e aquela pitada de fofura! É o vombate! Ai, 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 que belezinha! Olha pra gente, vombate! Isso, muito bem! Não! Agora brincando com o irmãozinho? Puxa vida! Selo kawaii pra eles, produção! Número dois! E tá na hora de misturar um urso com uma raposinha e muita tinta laranja! É o panda vermelho! Ai, ai, ai! Um vídeo ele tá dormindo, quase caindo! E no outro a câmera chega bem pertinho deles! É um mais bonito que o outro! Selo kawaii pra eles! Eles merecem! Número um! Imprimeirão um urso gigante com muita tinta preta e branca e também muita fofura! É o panda gigante! O que? Eles tão no recreio da escola? É isso? Não! Escorregando! Que fofura! Meu coração explode com tanta ternura! Ei, você já deixou o like nesse vídeo? Se ainda não fez, já sapeca o dedo porque ajuda bastante o canal do Vovô crescer! Quem gostou se inscreve no canal do Vovô pra não perder nenhum vídeo novo! Até quarta-feira, meus amigões!